Música Mãe espera mais de oito meses por remédios para o filho de sete anos. A criança possui um problema congênito e está perdendo a sensibilidade das pernas. Os remédios de difícil acesso são essenciais ao tratamento. Através de decisões judiciais do Estado, foi obrigada a providenciar o medicamento gratuitamente para a criança, mas até agora nada foi feito. Põe no ar! Edvaldo Souza, infelizmente essa mãe teve que partir para a justiça, realmente, em busca dos seus direitos, dos direitos do seu filho. Então ela buscou apoio junto ao Ministério Público, a segunda vara de infância e juventude, aqui da comarca de Rio Branco, em busca de dois medicamentos que esse jovem aqui, o Tiago José Mota de Oliveira, que tem sete anos, ele precisa tomar esses dois medicamentos porque o Tiago tem um problema, que é um problema congênito, é um problema de nascença, como as pessoas falam, onde ele tem dificuldade e ele está perdendo a sensibilidade nas pernas. Aos poucos, e conforme o tempo vai passando e ele vai crescendo, ele vai cada vez mais perdendo a força nas pernas. A tendência, segundo os médicos, é que no futuro o Tiago venha a ser dependente de uma cadeira de rodas. Claro que nenhuma mãe quer isso e a Aldeísa, que é a mãe dele, vem lutando há muito tempo com essa situação. Só que os remédios são caros, ela, às vezes, recebe doações de pessoas, às vezes não consegue, ele já está há um mês, por exemplo, sem o medicamento. Mas, contudo, ela tem uma decisão da justiça aqui, em favor do Tiago, aonde, eu vou virar aqui, aonde, sobre a decisão, eu vou ler uma parte aqui, embaixo, aonde diz o seguinte, bem aqui, ó. Pelo exposto e ao que mais dos autos consta, atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 273 do CPC, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Estado do Acre que forneça gratuitamente ao autor Tiago José Mota de Oliveira, por sua responsável, Aldeísa Mota de Souza, no prazo de 10 dias a contar da efetiva intimação desta decisão, os fármacos, ou seja, os remédios, carnitina, 100 miligramas, e coezima, 100 miligramas. Tratando-se da obrigação de fazer, arbítrio multa diária no valor de mil reais, que iniciará a contar do 11º dia após a intimação. Só que isso daqui está com a data de 10 de março de 2015. Você não recebeu esses medicamentos? Não, não, até agora ainda não recebi, e meu filho está perdendo as forças das pernas, ele vai correr, ele diz, mãe, ele cai do nada, ele se sente fraco, as pernas se fraquecendo cada dia mais, toda hora ele está dizendo, mãe, minhas pernas estão doendo, meu joelho está doendo, aí eu não posso fazer nada, eu só estou aqui pedindo ajuda para o meu filho, não é para mim, para o meu filho. Você que está em casa, que quiser, tiver condições de comprar o remédio, é carnitina, 100 miligramas, e coenzima, 50 miligramas. O número de telefone, Aldeísa, que possa entrar em contato contigo, 9605-6522. 9605-6522. Com imagens de Jairson Fernandes, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Música 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 Música